um forte abraço a vocês também que está conectado através do nosso site líder oito sete FM ponto com ponto BR. Nós estamos aqui na Dona Chica, centro do município de Laje, onde vai acontecer o sorteio da campanha Volta às Aulas aqui da Dona Chica. Aqui nós estamos ao lado de Erika. Tudo bem, Erika? Bom dia. Bom dia, ouvintes, amigos e clientes. É uma alegria nesse momento a gente sortear esse notebook. Acredito que o ganhador vai fazer aí uma grande utilização, é a promoção da Volta às Aulas Nota 10 e a gente quer que esse aluno aí que ganha esse notebook também seja a nota 10. Como é que foi essa campanha Volta às Aulas aqui na Dona Chica? Mais uma vez foi um ano de sucesso, a gente agradece a Deus por isso, aos nossos clientes, por acreditarem no nosso trabalho e hoje a gente finaliza aí essa campanha fazendo sorteio desse notebook. Como você falou, o notebook servirá também, na verdade, para os alunos fazerem suas pesquisas, né? Essa é a ideia, essa é a ideia. A gente sabe que a educação hoje não se faz só com professores e com livros, né? A informática tá aí, o mundo, a internet. E a nossa ideia é essa, oferecer um notebook e se a pessoa sorteada não for estudante, vai ser um pai, uma mãe, com certeza esse filho vai fazer a utilização disso. Tá bom, então. Um abraço a toda a equipe aqui da Dona Chica, nós estamos aqui. Lembrando que na Dona Chica você encontra de tudo que você precisa em utilidades para o lar. Dê uma observada aí, ó, observe aí, tudo que você precisa em utilidades para o lugar, você encontra aqui na Dona Chica, no centro do município de Laje. Estamos aqui com o garotinho que vai nos servir. Tudo bem, garotinho, seu nome? Guilherme. Tudo bem, Guilherme, mora onde? Em Laje. Que local em Laje, Guilherme? Boa da Ladeira. Tudo aonde, Guilherme? Escalatônio Carlos Sousa. Pronto, então vamos lá. Nosso amigo Guilherme, fecha os olhos, coloca a mão aqui, Guilherme, coloca a mão aí, bota, bota, bota aí, tá aí, portanto, passa aí agora para a Erika. A Erika vai conferir se tá tudo legível, se tá tudo certinho, pra gente saber quem é o ganhador ou a ganhadora desse notebook na promoção Volta às Aulas 2017 aqui de Dona Chica. Tudo bem, Erika? Pode falar. Pronto, então a gente já tem aqui, preencheu corretamente, onde é que a Volta às Aulas é nota 10? Respondeu Dona Chica, é uma ganhadora, residente no alteamento Basílio Capitrando, CPF 083-280-610, preenchido certinho. Então a ganhadora é Juliana S. de J. de Almeida. Juliana, se você estiver ouvindo a gente nesse momento, dá um pulinho aqui na Dona Chica, pra que a gente possa te entregar esse prêmio com muita alegria e registrar a participação. Agradecendo imensamente a Rádio do CERFM pela divulgação da nossa campanha, por todo apoio oferecido. Muito obrigado, Valmir. Então tá aqui com a gente já o sorteado. Juliana S. de J. de Almeida, loteamento Capitrano. Vem pegar seu prêmio. Tá bom, então, minha amiga Juliana, vem aqui na Dona Chica pegar o seu prêmio. E você já sabe, hein, material escolar é aqui na Dona Chica e outras utilidades para o lar, não é essa? Com certeza. São 10 anos de Dona Chica em lá, de 10 anos de alegria. Eu queria convidar aqui as meninas que trabalham com a gente pra gente fazer o seu prêmio. Todo mundo aqui, vamos lá, todo mundo aqui. Vamos identificar aqui o pessoal, a equipe da Dona Chica. Seu nome? Nayana. Seu nome? Neide. Seu nome? Deziane. Seu nome? Taíma. Todos de braços abertos aqui, esperando você, que é cliente, que vem aqui na Dona Chica pegar o seu prêmio. Tá certo? Então, Érica, obrigado aí pela parceria. Ok, mandando um forte abraço aí pra nossa funcionária e colaboradora, Mara, que tá de férias e que é ouvinte assíduo da Rádio Líder FM, realizando também a colaboração de Mara e agradecendo imensamente a toda a população magista que tá com a gente nesses 10 anos. Tá bom, então. E você? Continue nos acessando lider87fm.com.br, porque aqui nós estamos sempre na cola do sucesso. Tchau, tchau.